Tem alguma coisa, viu o que fez isso aqui comigo? Uma juíza. O que é que você vê? Um pote de alho. Esse lado você vê o que? Um pote de alho. Desse lado eu tenho uma visão muito maior. Eu vejo aqui ó, alho, eu vejo mais uma parte do... Pouca desabafa com Camila sobre o quão forte achava que era a relação entre elas antes de ser votada pela sister. E usa um pote de alho para comparar a situação. Exemplo esse que Fiuk usou com ela. Pouca diz, sentia que tínhamos algo muito maior além do carinho, cuidado e preocupação. Pra mim era algo grande, mas percebi que você tem coisas maiores com outras pessoas. Camila debate e diz que não é questão de sentimento, mas Pouca chorando não concorda. E aí galera, vocês estão do lado de quem nessa treta? Comentem aí. Tchau. 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 Tchau.